Se a vida é uma montanha russa pra trilhar Com os olhos vendados, cruzo os dedos Quero alguém pra me abraçar Então eu vou, enfrento as curvas Sem medo de sentir solidão Penso em você, sei que não vai me abandonar Pra sempre unidas, na vida Contigo eu quero estar, não importa o lugar Me entende, defende E nada de mal pode me afetar E não tem mais volta, não tem mais volta Isso não volta atrás Unidas